Fala galera do Integral TV, aqui é o Matheus Donaire, estamos hoje com um convidado especial, espero que, primeiro de muitos, nutricionista Rodolfo Pérez, pra mim um dos melhores profissionais da área que temos no Brasil, desde quando eu iniciei meus trabalhos como atleta... Vem falar que eu tô velho, né? Experiente! Eu brinco, o pessoal fala, não, você tá velho, já com 15 anos de profissão, eu falo, não, comecei cedo, e eu acho que é a mesma coisa você, então, um prazer ter você aqui no canal da Integral Médica, eu acho que você tem muito pra somar, né? Conta um pouquinho do que você tá fazendo agora, eu vou pedir pro que colocar aqui o seu currículo, mas conta pra galera o que você tá fazendo hoje, o que você já fez, porque eu acho que é difícil alguém não te conhecer, mas como chega uma galera nova, sempre, e a gente conversa muito com o público entrante, então talvez seja legal você contar um pouquinho da sua história, antes da gente começar o papo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação contribuir para o conhecimento da área em geral, uma área que, independente até do que eu já fiz em várias fases da minha carreira, sempre foi com muito amor. Com 12 anos de idade, o menino gordinho entrou na musculação, e a partir dali ele se encantou por toda essa área, numa época que ninguém sabia nada sobre nutrição, né? O que nós tínhamos na época era já uma Integral Médica, uma pioneira no mercado, né? Com seus produtos e suplementos, e profissionais de educação física que ousavam ali e passar um pouco de conhecimento para a área, mas não existia nutrição esportiva. Então eu, caramba, eu vou estudar esse negócio, e, primeiro de tudo, aprender o que comer para ganhar massa muscular e buscar meus objetivos, e depois, quem sabe, ensinar as pessoas. Então, ao longo aí de quase 20 anos de carreira, desde milhares e milhares de pacientes em consultório, muitos e muitos atletas de várias modalidades, hoje eu estou muito focado na educação, Donaire. Eu me vejo na obrigação de passar o meu conhecimento também para novos profissionais estarem ali, tendo uma carreira, eu sempre digo isso, na verdade, muito melhor do que a que eu tive, porque a gente ensina tudo o que a gente sabe, a ideia é que o nosso aluno tem um sucesso muito maior. Então nós temos aí cerca de 2 mil alunos hoje na nossa pós-graduação de transportiva e estética, formando ali profissionais para auxiliarem, desde o atleta campeão no fisiculturismo, o maratonista, e até mesmo aquela pessoa que busca ali a melhora da qualidade de vida por meio da nutrição associada ao exercício físico. Eu percebo que hoje, eu falo muito para o pessoal de casa, eu falo assim, a informação é muito mais fácil. Muito! Antes era muito na tentativa e no erro. Acredito que muito da sua base tenha sido assim também, né? Apesar eu partir mais para o esporte, o que eu consegui estudar foi de cursos que eu fazia ao meu redor, me aproximar de atletas, me aproximar de treinadores. Então eu fui atrás disso. Mas, por exemplo, minha primeira dieta foi a base de batata doce e frango só. Só tomava água com medo de errar completamente. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu sei uma variedade de carboidratos que eu posso usar, uma variedade de proteínas que eu posso usar. Antes, se comer fruta, o atleta não se comia fruta, então não se via muito isso. Então eu acho bacana. Hoje a informação está muito mais, não só na área da nutrição, mas na área da medicina, na área do educador físico, da atividade física. Eu acho que tudo está indo mais profundo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Para mim é um prazer estar aqui com você. Realmente eu sou fã disso. Eu já fui em palestras suas com o Paulo Muzi, com outros profissionais. Então, fez parte aí do início de eu buscar conhecimento. Então é um prazer estar aqui com você. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem bacana, que é dieta para biotipos. Porque, assim, uma das maiores perguntas que eu recebo é... Donaire, como eu identifico o meu biotipo? Como identificar o próprio biotipo? Porque, assim, o ideal seria o cliente procurar, o indivíduo procurar um profissional para orientá-lo. Mas a gente sabe que a realidade não é o que acontece. Então, a intenção é que a gente informar ao máximo para ele conseguir caminhar um pouco sozinho para na hora que melhorar essa condição dele, ele possa procurar um profissional que é o mais indicado. Claro. Estou iniciando na musculação. Como identifico o meu biotipo? Perfeito, Donaire. Claro, a regra sempre será a individualidade biológica. Eu sempre digo que é o famoso N igual a 1. Muitas vezes, Donaire, a gente tem um determinado estudo que mostra 85% dos indivíduos tomaram tal suplemento e obtiveram um bom resultado. Tá, mas e aqueles 15% que não obtiveram? Então, acima de tudo, sempre a individualidade, ela fará a diferença na busca dos seus resultados. E dentro da individualidade, uma das características é o biotipo. A questão do ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. O ectomorfo, basicamente, é aquele indivíduo mais esguio, mais magro. O mesomorfo já teria uma combinação, tanto do endomorfo com o ectomorfo. Ou seja, a princípio, seria aquele com maiores facilidades de resultados. Mas isso é apenas uma das características. Sem complicar um pouquinho, mas já aumentando um pouco aqui a visão da galera, Vamos imaginar alguém que é um ectomorfo, a princípio teria mais dificuldade de ganhar massa muscular, a princípio é aquela dieta com mais calorias, mais dificuldade, mas ele tem uma grande facilidade com receptores androgênicos. Então, um dia que, por acaso, esse indivíduo utilizar algum esteroide, ele tenha, assim, uma resposta muito grande. Aí a gente tem um outro indivíduo que tem lá um padrão já mais mesomorfo, a princípio já teria uma boa genética para o ganho de massa muscular, mas não tem esse perfil de bons receptores androgênicos. Só uma característica. Além disso, Donari, tem toda uma questão genética, que não é apenas falando aqui de fibra muscular, mas tendências a lesões, ou então a imunidade do indivíduo, por exemplo. Da onde vem a base da imunidade? Saúde intestinal. E a saúde intestinal, ela começa quando? Por incrível que pareça, no parto. Parto normal, parto cesárea, leitamento materno exclusivo, introdução alimentar, como foi a infância desse indivíduo, isso vai refletir na fase adulta, e uma imunidade boa ou uma imunidade ruim. Poxa, como que um atleta vai ser um campeão com uma imunidade baixa, onde toda hora ele tem que parar o treino para curar ali um resfriado? Só para você ter uma ideia, que eu fui para dois lados, só para ir para um pouquinho, né, de diversidade, para a gente ver que não é apenas aqui o biotipo que vai determinar... Tem muita coisa que... Inúmeras, inúmeras. Então, quando a gente vê um campeão de fisiculturismo, a gente geralmente fala, ah, genética e tal, um dos pontos. E dentro dessa genética tem vários fatores, inclusive, mindset. O mindset que é algo que, claro, é treinável, mas vem muito da infância também, como foi a criação, como que era a atitude dos pais com essa criança, é disciplinada, não é. Então, são inúmeros fatores para estarmos aqui considerando o indivíduo. A base influencia muito. E o que é engraçado, a gente pega muitas vezes um campeão, ele nem sabe de tudo isso, né, mas se a gente pega o histórico dele, vai se encaixando. Então, um campeão não é por acaso. Exato. Eu tenho uma história, são coisas que é legal. Eu, quando eu entrei na academia, eu pesava 45 quilos, muito magro, ectomorfo total. Mas a primeira vez que eu arrumei minha dieta, o treino, o meu primeiro ciclo, eu tive muito resultado. Então, cabe muito no que você falou. Hoje, as pessoas vão me avaliar e falam, não é um ectomorfo. Pela estrutura... Mas você verifica uma foto sua lá de trás... Vai ver que sim, né. E uma outra coisa sobre a base do mindset, eu tive um voo militar. Então, ele me fazia fazer atividade física, refeições, comer vegetais em todas as refeições, uma certa quantidade de fruta. Então, já tive essa base com uma mãe educadora física. Então, ficou pronto. Fácil. Pronto. Entendeu? Então, foi como eu disse, a gente pega um atleta campeão como você e começa a resgatar ali o histórico, você vai tendo as respostas. E, em paralelo, a gente pega alguém que hoje é muito dedicado e quer muito ser um grande campeão, mas não consegue chegar, a gente consegue também analisar o porquê dessas dificuldades, né. Claro que genética não é destino, mas quando eu falo genética, eu não estou falando apenas dos genes, assim, mas também da questão da formação em si, de mindset, de toda essa questão que você comentou do seu avô. Então, tudo isso vai refletir dentro ali dessas características da individualidade. Eu acho legal, porque eu vejo hoje a informação muito bruta, ah, eu preciso de uma dieta do ectomorfo, a dieta do endomorfo e do mesomorfo. A gente tem que começar. Essa é a grande questão. Ali vai destrinchar, né. Ali o cara vai iniciar naquilo e depois ele vai conhecendo alimentos que vão ter um esvaziamento gástrico melhor, alimentos que vão funcionar pra ele. Eu, durante a minha carreira, eu tive que ir encontrando alimentos que me faziam, que me faziam bem ou mal, porque eu caía muito nessa questão intestinal. Pelo fato de, dessa base ser batata doce, frango, e eu não comia frutas, não comia vegetais, na fase de pré-competição, os atletas geralmente zeravam carboidrato, aí depois jogavam muito carbo, faziam carboidrato, às vezes zeravam água, e isso sempre foi atrapalhando a minha questão intestinal. Na reta final, e depois prolongava com off-season, por exemplo. É, você acabava tendo o que nós chamamos de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre micro-organismos benéficos e maléficos. Então, um grande erro, já me adiantando um pouquinho aqui nesse tema, é realmente não ter fibra na alimentação. Uma dieta muito rica em proteínas, que é comum, dentro do ganho de massa muscular, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, como uma restrição de fibra e restrição de carboidrato, vai gerar um quadro de desbiose. Um quadro de desbiose vai afetar o quê? Absorção de nutrientes. Então, você está jogando contra você mesmo. Além disso, existe uma conexão, Monari, por meio do nervo vago, entre intestino e cérebro. O que acontece? O seu humor vai piorar muito com o intestino em desbiose. Então, você vai ter mais dificuldade ainda, não só do convívio social, mas de manter a própria dieta. Então, você vai jogando contra você. Eu brinco muito assim, o cara é enfesado. Exato, mas a origem dessa palavra é justamente essa. O processo de desbiose reflete no estado emocional e vice-versa. Quando a gente fica nervoso, tenso, reflete no intestino. Só que esse reflexo no intestino, não é só o hábito intestinal, de funcionamento, de evacuatório, etc. Mas também de toda a absorção de nutrientes, de toda essa questão da imunidade. Então, aspectos que são fundamentais aqui também para o nosso resultado. Mas, Donário, até para a gente não fugir tanto do assunto aqui do ectomorfo e do endomorfo, uma dica para quem era como você, magrinho, que tem esse perfil, é realmente ali, ao meu ver, intercalar refeições sólidas com refeições líquidas. Porque há um aspecto comportamental do ectomorfo, ele não tem muito apetite. Isso não é fisiológico, isso é mesmo, ele é magro também, porque sempre comeu pouco. Então, de repente, a gente pegar uma ingestão calórica muito grande e impor para essa pessoa, não vai conseguir. Ou então, até consegue, mas não vai ter longevidade. Ela não vai conseguir manter por muito tempo. Converso com alguns treinadores das antigas, e tem um amigo meu que fala assim, que é treinador, ele falou assim para mim, eu aposentei atletas muito cedo. Pelo fato, achei legal essa reflexão dele, porque ele viu o quanto ele era restrito no início da carreira dele, quanto ele levava ao extremo o atleta dele. E hoje ele é um puta treinador. Então, no início é muito complicado. E hoje eu encontrei essa história de falar assim, vou fazer o máximo de comida sólida, de batata doce, frango, de arroz e frango. Aí chega batendo o liquidificador, tem certeza que você fez isso, de bater comida. O pessoal de casa está acostumado a ver, eu fazia bantioquinha com carne, e batia e tomava o caldinho. E depois eu fui falar, pô, o meu organismo está pedindo socorro, eu não posso ir contra isso. Eu tenho que entender, a minha dieta não tem que ser igual a do fulano, tem que encontrar o melhor para mim. Eu vejo o sardinha também, que é um atleta excepcional, sempre defendeu muito a suplementação por causa disso. Ele falou, como que eu vou forçar um arroz e um frango se o meu organismo está pedindo algo de rápida absorção, eu não estou aguentando, estou vendo que não está tendo uma digestão bacana. Então vai muito de se escutar. Se você não tem nenhum profissional para orientar, e ir analisando, e mesmo se você tem um profissional, você tem que ter um caderninho anotando, olha, essa refeição fica mais pesada, essa refeição fica mais fácil, essa refeição fica com fome, às vezes a mulher tem muito problema com o intestino preso, entendeu? Então eu acho que são informações que você vai facilitar o profissional que vai estar te orientando. E hoje, dona Aricotecnologia, é muito fácil, o pessoal de casa está calculando o seu próprio cardápio. Então uma dica, independente até do biotipo, independente de todas as pessoas, é não fixar nem fórmulas para a ingestão calórica. Por exemplo, quero ganhar massa muscular, você vai lá, pesquisa, você descobre uma fórmula e te dá um cálculo de 3.500 calorias. Ao invés de fazer isso, analise o que você come hoje. Porque se você come pouco, come lá 2.200 calorias, vai subir para 3.500. Você não vai conseguir. E outra, vai ser um impacto muito grande, até para essa questão intestinal, para ter toda essa absorção. Então vai devagarinho, 2.200, 2.400, analisa o resultado, 2.600, e vai se analisando. As pessoas também são muito presas em percentual de gordura, em balança, mulheres que querem emagrecer na balança, ou pessoal que gosta mais de treinar o percentual de gordura. Mas você tem na sua casa o espelho? Use mais o espelho. Se olhe, se autoavalie. Eu falo muito. Tire foto, vai iniciar o seu projeto. Tire foto, coloca uma foto do lado da outra. Às vezes na balança, às vezes a avaliação física dá errado. E você fica frustrado. Fica frustrado. Fica frustrado. Fica frustrado. Então olha na balança, olha no espelho, vê se está melhorando. Isso é uma coisa bacana. E da mesma forma que eu acho que a pessoa procura uma dieta lá e tem a dieta do emagrecimento. O cara busca do emagrecimento, fala, tem e baixa muito as calorias. Então eu acho que o pessoal sempre pergunta, Donário, como que eu vou iniciar uma fase de cutting, de secar, pré-competição? O que eu faço? Ele pega a base do que você está fazendo e vai diminuindo as calorias. Até porque os alimentos são os mesmos. Os alimentos para hipertrofia e para definição muscular são os mesmos. O que vai mudar é a relação da gestão calórica e gasto energético. E qual que é o grande erro? É o que você disse. Ah, eu quero secar, eu quero definir. Aumenta o gasto energético acrescentando aeróbico e restringe a dieta. Lógico, vai perder a massa muscular. Fez de uma maneira muito brusca. Então tem que ser feito de uma maneira mais gradativa. Essa semana, não mexi na dieta, aumentei o gasto energético. Deixa eu analisar o resultado. Seja ali por fotos, visual, ou quem tem ali um treinador dando ali esse feedback. Poxa, deu resultado. Vou manter mais uma semana. Começou a estabilizar. Restringe a dieta ou aumento mais o gasto energético? É ir jogando, realmente se analisando. e se ouvindo, né? E além disso, Donário, também pensar sempre, pessoal, como que está o sono? Essa dieta está tão restritiva que está atrapalhando o meu sono. Ou então, o intestino, não é normal, pessoal, ir no banheiro e ter de estar a casa. É realmente, isso mostra um quadro de desbiose. Está faltando fibra, está faltando um ajuste melhor no carboidrato, está exagerando na proteína. Então, tudo isso, principalmente para quem não tem ali um profissional acompanhando exames laboratoriais, é muito importante ter esse feeling do dia a dia. Não tem um físico bacana sem ter uma saúde por trás. O cara tem que estar saudável. Você consegue durante curto prazo, durante pouco tempo. Não tem longevidade. Mas não vai ter longevidade. Tem longevidade. Até pela questão psicológica, isso começa a virar um transtorno. Eu fui entender isso no cotidiano. Eu fui entender isso no cotidiano. Quando eu falei assim, se eu continuar fazendo isso por mais 10 anos, não vai conseguir, não vou ter uma carreira longeva. Eu tinha dores estomacais, eu tinha, o intestino travava. Então, fui cuidar dessa questão de saúde. E daí, se tornou muito mais fácil. E o físico veio muito melhor. E as preparações se tornaram muito mais prazerosas de fazer. Toda a preparação, ela tem sua dificuldade. mas não era aquele sacrifício monstruoso, porque eu já tinha passado o inferno lá atrás. Já tinha sido muito difícil. Vou pegar o gancho aqui dos biotipos. Existe algum alimento proibido pra algum tipo de biotipo? Um alimento que não pode comer ou algum alimento mais indicado pra algum tipo de biotipo? Boa pergunta, Donaire. Nessa questão de alimentos proibidos, nos últimos anos tem surgido muito isso. Não pode comer glúten ou não pode comer lactose. Aí a gente volta, primeiro, naquela questão individual. Existem algumas pessoas que apresentam uma incompatibilidade alimentar, no caso aqui, uma intolerância à lactose ou até mesmo uma alergia ao glúten, onde realmente esses alimentos devem ser excluídos. Agora, de uma forma geral, a gente não pode pensar que um determinado alimento ele nunca pode estar presente na sua alimentação. Vou te dar um exemplo. Algo assim que eu praticamente não gosto. Maionese. Vamos imaginar alguém que ama maionese que todo dia pega lá uma fatia de pão e põe um pouquinho de maionese, só que o resto da alimentação dessa pessoa é perfeito. Treino ok, tudo ok, descanso e tal. Essa maionesezinha, por mais que, na minha opinião, é uma grande porcaria, não teria benefício nenhum na dieta, ela vai ser insignificante no meio de um contexto. Claro, na preparação de um atleta, na véspera de uma competição faltando quatro semanas, eu praticamente nunca fiz uma preparação dessa, até porque eu gosto de elaborar um planejamento mais realmente para trabalhar o mindset do atleta. Vamos cortar até aquilo que você gosta dessa reta final para ficar mais ali realmente mais sangue no olho. ver que você está mais sanguíneo. Exato, você como atleta você entende essa reta final, mas conheço inúmeros atletas campeões que tem esse perfil, seja uma maionese, seja um leite com café com um pouquinho de açúcar, já vi de tudo e grandes campeões e muitas vezes o campeão nunca fala isso numa rede social porque geraria tanta polêmica as pessoas não entenderiam como que essa mulher com esse físico perfeito ela toma, ela põe açúcar no café até explicar que aquilo é um detalhe no meio de acaba não fazendo essa diferença. Então eu vejo muito críticas com relação ao açúcar, falando da nutrição esportiva muitos ou muitos momentos a gente precisa de açúcar durante um treino ou após o treinamento para ressíntese de glicogênio num treino de musculação mais curto isso acaba não sendo tão necessário mas se alguém ama doce coloca esse doce após o treino aproveita esse paladar com o horário que agregue então dá para a gente ter flexibilidade no cardápio se vê muito isso e assim às vezes também a pessoa que aí a galera até exagera o menino treina lá com o WhatsApp no Instagram na academia para cada série com sucrilhos com açúcar depois o treino nem gastou energia e está repondo tem a hora certa tem o indivíduo certo então acho que primeiro você precisa passar o caminho das pedras ter uma certa maturidade muscular ter uma certa consciência isso que você falou da dieta eu acho muito bacana eu sempre fui assim então eu chego no final eu tenho que estar fazendo a parte difícil para eu me sentir mais atleta para eu me sentir tipo mais bodybuilder porque daí você fala assim não estou dando o meu máximo em relação a isso tem um atleta nosso que é o Fernando Superman que assim evoluiu muito nesses últimos tempos e ele falou assim para mim ele estava comendo arroz branco tilaco e falou assim eu vou comer arroz integral porque eu odeio arroz integral e daí vai lembrar que eu estou que eu estou de dieta e que eu tenho que chover um pouquinho para fazer isso quem é do fisiculturismo entende bem essa reta final como é importante para o mindset exato porque faz toda faz toda a diferença para o atleta agora em um período de off season um período mais afastado é importante que tenha essa flexibilidade mas Donair até é importante comentar isso com tantos anos de profissão a gente fala muito questão do equilíbrio mas como é difícil esse equilíbrio é esse equilíbrio extremamente difícil para mim com certeza para você para todo mundo que está enxergando que é muito fácil fazer um post no instagram falando do equilíbrio que isso é o segredo encontrar para encontrar esse equilíbrio acho que em tudo na vida seja trabalho estudo treino dieta porque qual que é o grande erro quero é muito resultado restrição total enfoco e tal depois cansa abandona e isso é o obeso isso é quem criei a massa muscular isso é para todos né então realmente essa encontrar o ponto dessa flexibilidade né igual do ah eu gosto de um doce tá mas até quanto que você pode comer desse doce para não te afetar esse que é o é o ponto realmente chave né e você consegue ter esse autocontrole para comer só essa quantidade de doce né tipo assim a pessoa tem que tem que saber por exemplo exato muitos casos a pasta de amendoim hoje a gente tem pasta de amendoim gurpeio eu não posso eu trabalho com isso comecei minha busca né por alimentação saudável com 12 anos de idade e eu não posso ter pasta de amendoim na minha casa ah mas é um dia lá que eu tiver mal humorado eu vou lá e como o pote inteiro então eu já nem tenho então muitas vezes o paciente me pergunta se algumas coisas que até hoje eu não encontrei a resposta por exemplo Rodolfo quanto de tal de castanhas que eu posso comer quando eu tiver vontade depende se eu tiver vontade se eu tiver em casa eu como o pacote inteiro então eu já nem tenho muitas vezes eu faço a mesma coisa então ela comprou esses gatilhos a gente tem que fugir tira deixa aqui porque eu não tenho maturidade para isso então é melhor agora no meu caso você pode deixar um pacote de bala na minha gaveta de trabalho que eu nunca vou pegar porque eu não gosto então cada pessoa tem o seu gatilho e tem que evitar às vezes é o álcool às vezes é um excesso de doce esses gatilhos fica longe melhor não ter perto essa é a grande verdade exato e uma última pergunta que eu queria fazer que é muito vai muito nessa parte nutricional que veio muito para mim comer de 3 em 3 horas legal excelente pergunta ele por muito tempo foi batido nessa tecla que comer em 3 em 3 horas é essencial ele é essencial isso por exemplo nos biotipos também isso interfere alguma coisa bem interessante Donário bom a base que a gente tem que pensar nesse fracionamento é com relação a ingestão de proteínas nós precisamos seja para ganho de massa muscular seja para perder gordura sem sacrificar tecido magro em ter uma ingestão de proteínas adequada em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso mas isso também é bem relativo Donário no consultório acompanhando exames laboratoriais a gente consegue ser mais assertivo com relação a essas diferenças posso dizer que algumas pessoas a gente consegue trabalhar com 2.5 até 3 gramas de proteína por quilo de peso enquanto outras 1.8 2 gramas já está ok esse é o primeiro ponto agora depois disso que você já tem esse valor você precisa fracionar ao longo do dia isso é mais difícil e no mínimo você precisa de 4 refeições eu particularmente gosto quando a gente consegue até trabalhar de 5 6 refeições ao dia mas aí vem aquele caso o indivíduo que tem pouco apetite e tem uma característica ali de uma complicando um pouquinho resistência insulínica uma pessoa que tem mais dificuldade em perder gordura muitas vezes 4 refeições já fica bem interessante agora o ectomofo precisa de mais calorias aí entra a questão dando um shake uma refeição um shake uma refeição fazendo ali até essas 6 refeições no dia então não é uma regra alimentação a cada 3 horas mas é importante pelo menos 4 refeições ao longo do dia aí o jejum intermitente onde se faz geralmente 2 refeições ao dia é uma estratégia que pode auxiliar alguém a perder peso de uma maneira mais drástica eu particularmente não gosto porque é uma estratégia muito drástica aí no caso você pode até ter ali uma gestão calórica adequada para aquele emagrecimento mas vai pecar um pouquinho nessa distribuição ah mas tem um cara que tem um mega de um físico que eu acompanho na internet e ele faz o jejum intermitente pode ter certeza que a parte hormonal está muito bem equilibrada ali também porque normalmente ele teria uma perda de massa muscular então seria mais algo para emagrecimento eu não vejo algo muito sustentável não é sustentável a melhor proposta alimentar é aquela que a gente consegue manter a longo prazo o que é o melhor foi o que você disse agora há pouco temos uma base alimentar vamos lá você tem seus alimentos prediletos fontes de proteína carboidrato lipídio vitaminas essas minerais e aquilo você vai ajustando para mais ou para menos de acordo com o seu objetivo em cada momento essa é a base que deve ser mantida agora essa questão de esse mês dieta cetogênica mês que vem jejum intermitente não vai dar certo isso realmente não vai funcionar muito bem é importante termos uma base e dentro dessa base bem confortável irmos ajustando de acordo com a mudança dos objetivos o Dolfo acho que é isso esse primeiro papo não vou prolongar deixa a gente não para porque é muito bom falar disso o Gui não deixa eu prolongar ele já fica ali já está desesperado mandando a gente parar de falar ele já está falando está dando tempo está dando tempo mas gostei muito do papo acho que ficou muito dinâmico acho que a gente conseguiu espero agregar para a galera pessoal pode deixar nos comentários se ficou bem explicado se ficou bem entendido se não ficou a gente veio em uma linguagem mais fácil ainda e obrigado por esse primeiro vídeo é um prazer ter você aqui espero ter você mais vezes queria que o pessoal deixasse comentários de sugestão de vídeo de assuntos de dúvidas que a gente possa tirar nos próximos vídeos vai ter o maior prazer ele está respondendo galera seja bem-vindo que o canal do Integral Médica está sempre aberto para você tenho certeza que o pessoal vai gostar então gostou desse vídeo deixe seu curtir compartilha até a próxima valeu galera